E da Copa do Mundo, dois para a Iuguslávia, dois para a Alemanha. Vamos rever os gols do jogo. Njatovic, mas o levantamento que perigo, pintou o gol da Iuguslávia. Gol da Iuguslávia! Stankovic, número 20! Vem o Canovic, Iatovic, devolveu o Iuguslávia, foi para a área, preparou a jogada, Kovácevic, vem o cruzamento direto, o Copa que soltou, Stankovic! Gol da Iuguslávia! Stankovic, número 10! Aí a falta sobre o Tom. Tarnath vai na cobrança da falta, solta a bomba de esquerda, gol da Alemanha! Tarnath, número 21! Na área vem a cobrança do escanteio, Bierhoff, gol! Gol da Alemanha! Bierhoff empata o jogo! Essa é a Alemanha! Portanto, os 4 gols da partida confirmando, nós temos aí 2 gols com desvios em zagueiros, então, ó, Stankovic e Stoicovic, os gols da Iuguslávia, Mihailovic contra o primeiro gol da Alemanha, Bierhoff de cabeça, o segundo gol da Alemanha. Teremos hoje, daqui a pouco, depois do esporte espetacular, Argentina e Jamaica, e às 4 horas da tarde, Estados Unidos e Irã, ao vivo na Copa 98 pra você. O esporte espetacular está chegando aí, mas antes, vamos aos estúdios da Rede Globo, a alegria de Cissa Guimarães. Copa 98, a Globo é mais Brasil! E aí, meu...